A dica dos especialistas é se planejar e ter um diferencial, tá bom? E de acordo com a junta comercial, em Mato Grosso do Sul, somente no mês passado, em abril, foram abertas mais de mil empresas em todo o estado. Um crescimento de quase 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. E aqui na capital, né, a gente lidera esse ranking com 481 empresas abertas. Carol começou a fazer empadas durante a pandemia. O prato que era para familiares e amigos durante o Natal, virou negócio quando ela começou a vender o produto. Começou com o meu esposo que fazia, né, mas assim, só para a família. E aí um dia eu pedi para ele fazer um empadão de frango, e quando ele fez eu falei, acho que eu vou vender. Ele me ajudava, na época da pandemia ele estava de home office. E a gente começou, de um dia para o outro, a gente pegou 80 pedidos, a gente viu que deu certo. E aí o pessoal, ao longo da semana, foi pedindo mais. O negócio que começou em casa deu tão certo, que hoje a empresária resolveu expandir com as empadas. Já são duas lojas em Campo Grande. Eu fiquei dois anos fazendo os empadões em casa. Depois disso, quando eu vi que não tinha mais compra, porque eu tinha um limite, né, de quantidade que cabia dentro de casa, eu aluguei uma cozinha para fazer só a cozinha industrial do empadão. E hoje eu tenho dois comércios. A gente ficou um ano nessa cozinha, e aí a gente montou a loja depois de um ano, e agora menos de seis, menos de oito meses, depois a gente já montou o quiosque do Comper. Segundo a junta comercial do Mato Grosso do Sul, só em abril, foram abertas 1.038 empresas em todo o estado. Isso representa 29,7% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram abertas 800 empresas. No ranking dos municípios, Campo Grande lidera a abertura com 481 empresas no total em abril, seguida por Dourados com 135 e Três Lagoas com 39. Para quem pensa em abrir um negócio, a principal dica dos especialistas é o planejamento. Nós temos dois cenários. A abertura de empresa por oportunidade, que seria o melhor dos mundos, e aquela abertura de empresa por necessidade. Então, assim, sempre que o empreendedor tiver a oportunidade de abrir sua empresa nessa oportunidade, nessa despertar aí, é bem interessante. Quando você tem uma situação que essa pessoa não tem muito, não planejou muito bem, às vezes precisa ali de uma renda imediata, e aí ele precisa fazer aquela abertura de empresa por necessidade, ele pode pular alguns passos desse planejamento e deixar descoberto alguns pontos que são vitais para perdurar a sua empresa. E com tantas empresas abertas, o mercado se torna competitivo. Por isso é importante o empresário se destacar e inovar para sair na frente da concorrência. Mesmo que tenha muitos comércios desses na sua região, o que você pode fazer de diferente? E às vezes pensar essa questão de mercado, que seria o mercado, até falar assim, poxa, será que realmente eu gosto, eu conheço esse ramo, mas será que eu vou conseguir me sobressair nessa região? Então conhecer essa região, conhecer o seu cliente, e acima de tudo, saber o seu caixa, fazer um planejamento e entender que o retorno de uma empresa não é em um mês, em dois meses. Às vezes demora um ano, até dois anos, para você ter o retorno do seu investimento. Bom pessoal, e que bacana, e que bacana, eu amo contar histórias de empreendedorismo.